Os policiais militares do 10º Batalhão Lusiana fizeram a prisão de dois... O mundo está em confusão E já temos a sensação De que os dias são iguais aos de Noé Os valores estão invertidos O amor está cada vez mais frio São sinais que mostram que Ele breve vem São sinais que mostram que Ele breve vem Mas como foi nos dias de Noé Deus também tem um projeto Pra você Mas como foi nos dias de Noé Deus também tem um projeto Pra você Faça uma arca para ti E pra sua família também No meio das trevas há uma luz Corra logo para Cristo Esta arca é Jesus 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 Noé Deus Corra chegou Corra Mas Deus tem um projeto pra você Faça uma arca para ti E pra sua família também No meio das trevas há uma luz Corra logo para Cristo Essa arca é Jesus Corra logo para Cristo Essa arca é Jesus Ora vem Senhor Jesus Amém? 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 Amém?